Reconhecido como reserva da biosfera pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, o Complexo da Serra do Espinhaço é considerado a única cordilheira do Brasil e compõe mosaicos de paisagens surpreendentes, entremeadas por cidades históricas e vilarejos pitorescos. Em Minas Gerais, a região central do Espinhaço é em torno da cidade histórica de Diamantina, considerada pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. A região de Diamantina abriga diversas unidades de conservação criadas pelo poder público, para manter as riquezas naturais e os aspectos culturais que só são encontrados por aqui. São cinco parques estaduais e um parque nacional, uma estação ecológica, diversas áreas de proteção ambiental e reservas particulares que juntos compõem um mosaico de áreas protegidas do Espinhaço, Alto Jequitinhonha e Serra do Cabral, reconhecido pelo Ministério do Meio Ambiente desde 2010. E uma das joias mais preciosas do Espinhaço é o Parque Estadual do Rio Preto, administrado pelo Instituto Estadual de Florestas, o IEF, no município de São Gonçalo do Rio Preto. Criado pelo Governo do Estado de Minas Gerais em 1994, o parque é fruto do desejo e mobilização da população e do poder público, contrários às ações que na época degradavam o meio ambiente. Hoje, o parque que cobre quase metade do município de São Gonçalo do Rio Preto é motivo de orgulho para moradores da região. Se estende por 12.184 hectares e seu relevo acidentado, repleto de rochas, proporciona a ocorrência de formações rochosas belíssimas. Pelo conjunto, a todo tempo, o parque oferece diferentes cenários e experiências de tirar o fôlego. Aqui você vai encontrar, desde baixadas até picos com afloramentos rochosos pontiagudos. A altitude varia aproximadamente de 750 até 1.822 metros. O ponto mais alto é o imponente pico dos dois irmãos, símbolo do parque e das nascentes do Rio Preto. Os ambientes naturais ilustram a rica mistura dos biomas Cerrado e Mata Atlântica, o que dá ao parque extrema singularidade. Campos rupestres, campos limpos, cerrados e florestas típicas da Mata Atlântica compõem a vegetação. No parque já foram identificadas centenas de espécies da flora e da fauna silvestre. Muitas delas são consideradas oficialmente ameaçadas, raras ou endêmicas, ou seja, ocorrem apenas na região da unidade de conservação. O parque é um verdadeiro laboratório ao ar livre. O Rio Preto é uma das unidades de conservação da região do Jequitinhonha onde mais ocorrem pesquisas científicas. Até hoje, cerca de 80 trabalhos foram realizados por dezenas de universidades públicas e privadas de diversos estados brasileiros e até do exterior. Aqui, provavelmente, muitas espécies ainda serão descobertas. Até então, nove espécies novas já foram reveladas para a ciência, como a sempre viva Chires rio pretenses, cujo nome presta uma justa homenagem ao parque, uma vez que dele depende totalmente a sua sobrevivência, assim como a de muitas outras espécies. O Rio Preto é um dos recursos mais relevantes da área. Sua coloração escura é natural e provavelmente está relacionada à matéria orgânica das turfeiras concentradas em suas cabeceiras. Todas as suas nascentes principais estão abrigadas no interior da unidade de conservação. Ao todo, são cerca de 40 nascentes e mais de 100 quilômetros de curso d'água. Os recursos hídricos abundantes dentro do parque favorecem a formação de cachoeiras, piscinas naturais, corredeiras, sumidouros, quênios e praias fluviais com areias brancas. As quedas na água são delícimas e oferecem banhos gratificantes, com destaque para a Cachoeira do Crioulo e a Cachoeira da Sempre Viva. No total, existem mais de 15 cachoeiras ou piscinas naturais acessíveis por trilhas. No Parque Estadual do Rio Preto, os visitantes encontram mais de 90 quilômetros de trilhas e estradas. O parque oferece uma excelente infraestrutura de alojamentos, casas de pesquisadores, área de camping, restaurante, centro de visitantes e sanitários, o que traz conforto e segurança ao visitante durante a sua estadia. Pessoas de todas as idades, mesmo quem não tem condições de locomoção ou preparo físico para caminhadas mais longas, encontram nos vários atrativos da parte baixa do parque a oportunidade para contato com a natureza. As trilhas e atrativos da Chapada do Couto, por outro lado, atraem principalmente visitantes mais experientes ou de perfil mais montanhista, que apreciam caminhadas mais duras, com menos infraestrutura de apoio e para uma vivência rústica de isolamento na natureza. Os caminhos do Parque Estadual do Rio Preto se conectam também com outras áreas naturais da região, como o Parque Estadual do Pico do Itambé, a Reserva Particular do Patrimônio Natural Raiz, e o Parque Estadual do Biribiri, além de áreas de proteção ambiental. E assim, os visitantes têm a oportunidade de passar vários dias atravessando a envolvente paisagem do Mosaico do Espinhaço, suas cachoeiras e banhos revigorantes, apreciando suas plantas curiosas, animais silvestres, o povo acolhedor e suas histórias. O Parque Estadual do Rio Preto foi criado com base em parcerias, assegurando benefícios socioeconômicos e mantendo o diálogo constante com a sociedade. O Conselho Consultivo do Parque está vigente desde 2007, com representatividade de diversas instituições do setor público e sociedade civil. Venha nos visitar e se encantar com mais este Parque Estadual de Minas Gerais. Quero ver o Rio Preto foi criado com mais este Parque Estadual de Minas Gerais, Terá para transparecer Água Que é o ver O meu poder O meu poder